Vou chamar o item 28, processo 48.500, 65.94.2011.19. Recurso administrativo interposto pela SPE Usina de Energia Eólica Junco 1 SA, Usina de Energia Eólica Junco 2 SA, Usina de Energia Eólica Caissara 1 SA e Caissara 2 SA, em face do ofício 21 de 2013, o qual a Comissão Especial de Licitação determinou a execução e garantia de participação da ICG Cruz, aportada como exigência do edital da chamada pública nº 1 de 2012. Diretor relator, Dr. Julião Coelho, conforme a pedido de sustentação oral. À luz das informações de que seria preciso alterar o local de implantação das eólicas Junco 1, 2, Caissara 1 e 2, diante de sua inviabilidade ambiental, e não mais seria necessária a licitação da ICG Cruz, por meio da qual se daria a conexão de tais usinas, a Comissão de Licitação solicitou que os titulares dos empreendimentos ratificassem sua desistência em compartilhar as referidas instalações de transmissão, o que foi feito em 11 de março de 2013. Por meio de ofício, a Comissão determinou que a J. Malucelli Seguradora executasse as garantias de participação das empreendedoras na chamada pública nº 1 de 2012, contra o referido ofício. Junco 1, Junco 2, Caissara 1 e Caissara 2 interpuseram recursos. Posteriormente, as recorrentes pediram a desconsideração do seu pedido de desistência de compartilhamento da ICG, pelo que a Comissão solicitou a J. Malucelli que suspendesse a execução das garantias, e apresentaram o documento a fim de comprovar a inviabilidade ambiental de implantação dos empreendimentos em sua localidade original. Aqui, Sr. Diretor, só como há pedido de sustentação oral, eu já adianto que eu voto no sentido de dar provimento ao recurso para que não haja execução das garantias. O relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Yuri Belchiortzi, representante das usinas energias eólicas Junco 1 e outras. Considerando o pedido do Dr. Julião, vou ser bem breve na sustentação oral. Cumprimento os senhores diretores, na pessoa do diretor-geral, com o qual tivemos a oportunidade de reunirmos, e a solução foi que fosse apresentado um novo local para a implantação das eólicas, e que fosse tudo definido em conjunto. Nesse sentido, as recorrentes estão enviando todos os esforços para a localização, para a definição de uma nova localização, e muito em breve estarão apresentando. Vejo aqui, senhores diretores, que houve as recorrentes autorizadas de quatro usinas, do leilão 7 de 2011, e também participaram da chamada pública para a construção da ICG Cruz, tendo aportado garantia de participação. E veja que essa ICG Cruz é de interesse exclusivo e restrito para escoamento da energia das quatro eólicas. Mas, contudo, houve exceções de ordem ambiental em decorrência de interferência nessa zona de amortecimento do Parque Nacional de Iriquacuara. Nessa carta de 31 de janeiro, eu gostaria de dar uma ênfase aqui, que essa carta informou das restrições ambientais e ensejaram a alteração do local. Essa carta foi um comunicado apenas das questões ambientais. Ela não pediu a desistência em momento algum. Não houve pedido de desistência. As recorrentes não efetuaram esse pedido. Essa solicitação de confirmação de desistência foi uma inovação da CEL, onde ela solicitou a confirmação de algo que não tinha sido pedido. Logo, expondo os problemas ambientais, necessidade de adoração de local, necessidade de devolução das garantias de participação, em resposta a isso, elas entenderam que a desistência era para que não houvesse a execução da garantia que fosse definida um novo local. Foi isso que elas entenderam, porque não foram elas que pediram. Então, como é que elas podem confirmar o que não pediram? Então, quem está pedindo é a CEL. A CEL não pode pedir que o outro desista. Se ela está pedindo, é porque ela está entendendo, apreciando pedidos que o autorado não foram apreciados. sobre a questão da desistência. Então, ela simplesmente executa a garantia, sem oportunizar para a defesa, o contraditório. Justamente, essa desistência deveria estar advertindo sobre a possibilidade de execução das garantias e apontando qual o permissivo legal para tanto. Então, vemos que as recorrentes foram induzidas a pedir a desistência, achando que essa seria a forma, a solução encontrada pelos seus pedidos, justamente atendendo o interesse público, o cronograma pré-definido do MME, para a implantação da SRG Cruz, e também pelo risco de ser publicado o próprio edital, que traria risco aos empreendedores. Em vez de que o licenciamento ambiental que envolve a afetação do Parque Nacional, deve haver anuência prévia do ICMBio, mediante solicitação da CEMASI. Contudo, a CEMASI não fez a solicitação, apesar das recorrentes terem solicitado a CEMASI e também o ICMBio, para que se posicionasse. Por isso que essa negativa do ICMBio só foi fornecida após a interposição do recurso, porque elas não têm competência, segundo o artigo 2º da resolução do CONAMA, 4.2.8.2010, para solicitar a ICMBio. Quem deve solicitar é o órgão ambiental, o órgão ambiental solicita, então isso se opera. Contudo, já caminhando aqui para o final, veja que a questão se desenvolveu da seguinte forma, como o ICMBio fornecendo esse documento ambiental, nós analisamos eles e entregamos, está nas razões recursais, o documento diz que houve problemas no plano de manejo, problemas de ordem social, turística, naquele localidade. Mas veja, há uma nulidade absoluta das quatro licenças prévias, e as quatro licenças prévias foram que instruíram a licitação 7 de 2011, e também instruíram a chamada pública, por isso entendemos aí que há um ato do poder público, e também um excludente de responsabilidade. E até porque vocês vejam que o plano de manejo não havia sido publicado, até a chamada pública, o leilão de 7 de 11. Quando as recorrentes fizeram a habilitação para o leilão dos quatro parques eólicos, esse plano de manejo, que dá a invalididade ambiental, ainda não havia sido publicado. E veja bem, nas licenças prévias constava a obrigação das recorrentes solicitarem a anuência do ICMBio, o que descumpre o artigo 2º da resolução do CONAMA. Então veja, como que isso é possível? Há uma anuidade, um ato do poder público, que trouxe a anuidade das licenças prévias, que contaminou todos, ambos os editais, da chamada pública e do próprio licitação 7 barra 2011. É claro, esse problema pode ser resolvido com alteração do local, mas não pode ser as recorrentes penalizadas por conta disso. Por fim, eu vejo que nós vemos aqui que as recorrentes não descobriu, portanto, a portaria MME, nem o edital, que todos os documentos fornecidos pela SEMASI foram apresentados. Então não houve descumprimento, como chegou a suscitar a nota técnica. E veja também que a SEMASI não poderia emitir licenças prévias com o comando determinado das recorrentes que solicitassem a anuência do ICMBio. É isso que consta nas licenças prévias, que as recorrentes deveriam buscar essa anuência, mas que devem buscar a anuência, repito, é a própria SEMASI, segundo a resolução do CNPE. Então a EPE aceitou essas licenças prévias, nula ser a anuência do ICMBio, e essa agência publicou o edital da chamada pública, então, portanto, a responsabilidade é do poder público. E veja que os documentos ambientais da SEMASI gozam de presunção de veracidade e legitimidade. E a CEL afirma na nota técnica que se houver excludente responsabilidade das questões ambientais, as garantias de participação podem ser devolvidas recorrentes, como é o caso que o ORA noticiaia aos senhores diretores. Como pedido, pedimos a revogação do ofício 020, de 13, pela não publicação do edital e perda do objeto da ICG Cruz, constante na chamada pública, com a consequente não execução das garantias de participação aportadas. ou, alternativamente, que seja acatado o pedido de retificação da desistência, para que as recorrentes possam continuar participando da ICG Cruz, concedendo prazo hábil para definição do novo local, do parque eólico, em decorrência também da ICG Cruz. Muito obrigado. Procuradoria. Esse processo aqui, a Procuradoria, exerceu um parecer em 2011, falando da possibilidade em tese da execução da garantia, mas que dependeria de uma série de avaliações das áreas técnicas. Então, a Procuradoria, depois disso, não se deproduçou sobre as questões fáticas, aqueles desdobramentos colocados aqui, de forma que não teria como se manifestar em relação a esses pontos, mas destaca aqui a competência da ANEL para se manifestar nesse, para decidir esse caso, com base na sua competência do artigo 3º, 19, da Lei 9.427. Observa-se, dos autos, que apesar de terem solicitado a desconsideração de seu pedido de desistência e de compartilhamento da ICG Cruz, as recorrentes reiteram a inviabilidade ambiental de implantação dos empreendimentos na zona de amortecimento do Parque Nacional de Jericoacoara. Afirmam as recorrentes que as licenças prévias das eólicas foram emitidas com a condicionante de que a implantação dos empreendimentos deveria ser anuída pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, o qual se manifestou contrariamente ao projeto. Nesse sentido, observa-se que, em que pese tenham retrocedido em seu pedido de desistência, é certo que as recorrentes não mais implantarão suas usinas no local indicado na chamada pública 1 de 2012, o que, por consequência, compromete a implantação da ICG Cruz. Assim, resta saber se a manifestação do ICMBio configura a excludente de responsabilidade das recorrentes e, caso negativo, se estão preenchidos pressupostos para a execução da garantia. A comissão sustenta que a manifestação do ICMBio não caracteriza excludente de responsabilidade, pois, quando da sua participação no leilão A-5 de 2011, as recorrentes tiveram de apresentar licença ambiental compatível com a etapa do projeto, a qual, segundo exigido pela EPE, deve ser emitida com base em parecer técnico conclusivo formulado após análise de um estudo ambiental atestando a viabilidade ambiental e aprovando a localização e concepção do empreendimento. No caso concreto, as recorrentes apresentaram licenças prévias emitidas pelo órgão ambiental do Ceará, CEMAS, o qual, como apontado pelas próprias empresas, exigiu como condicionante, sob pena de revogação das licenças, a anuência do ICMBio por se tratar de empreendimento que afeta unidades de conservação federais suas zonas de amortecimento ou áreas circundantes. Portanto, insta reconhecer que as recorrentes, ao participarem da chamada pública, sabiam de antemão do risco de que o ICMBio não anuísse a implantação das eólicas, motivo pelo qual não há como caracterizar a manifestação do referido instituto como excludente de responsabilidade. Ocorre que, apesar de não estar caracterizada excludente de responsabilidade, não há pressupostos para a execução das garantias de participação na chamada pública. Conforme é legado pelas recorrentes, a desistência do interesse na ICG Cruz não traz nenhum ônus para as outras centais geradoras interessadas em compartilhar essa ICG, porquanto a ICG Cruz é de exclusividade das recorrentes. Ademais, a licitação da ICG Cruz não tinha sido iniciada, de maneira que não há qualquer impacto para nenhuma transmissora que poderia sagrar ser vencedora da licitação. Para além desse fator, observa-se que a dificuldade ora experimentada pelos recorrentes para a obtenção de licençamento ambiental para os parques eólicos se repetiria quando da implantação da ICG Cruz caso fosse licitada, pelo que não há qualquer finalidade prática em se insistir na sua construção. Nota-se ainda que, de acordo com diversos precedentes da diretoria, o principal objetivo da execução da garantia consiste em salvaguardar o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo otorgado. No caso em tela, não há dúvidas de que as recorrentes possuem o firme propósito de empreender, motivo pelo qual não há propósito em se conferir sinal regulatório nesse sentido. A corroborar tal entendimento, ressalta-se que, a fim de buscarem solução para o problema, as recorrentes requereram a anel à aprovação da mudança de local dos parques eólicos para a nova localidade. Nesse contexto, não há justificativas para a execução das garantias de participação na chamada pública 1 de 2012 aportadas pelas recorrentes. Do exposto e considerando que consta o processo, voto por conhecer do recurso interposto por Junco 1, Junco 2, Caissara 1 e Caissara 2 contra o ofício 21-2013 da comissão de licitação da ANEL e dar-lhe provimento a fim de determinar que a comissão se abstenha de executar suas garantias de participação na chamada pública 1 de 2012. Em discussão? Essas garantias aqui são garantias de participação na chamada pública. Não seria interessante dar um comando para que a empresa mantenha essa garantia válida? Ela deve ter uma vigência, tendo em vista que ela vai mudar a conexão, talvez a gente tenha que aumentar o prazo de vigência dessa garantia. Eu concordo com o encaminhamento proposto, e no caso, acho que está precipitada nesse momento a execução, tendo em vista que está se viabilizando uma outra conexão. Mas acho que era interessante a gente também dar o comando para que ela continuasse a portada, vigente até... André, só que eu acho que não vai ter mais a ICG. Vai ter, esse aqui é o... Se bem que isso é só para essa ICG, essa garantia é para a ICG, não é do dado da construção do parque eólico, é para a construção da ICG. Da ICG. E a ICG seria exclusiva para esse empreendedor. Para essa conexão, está certo. Como vai mudar, ela vai conectar direto a ICG, aí perde o sentido. Aliás, eu também não ia... Já passou, mas quando se... Pelo menos era assim. Se executa a garantia de participação na ICG, os recursos da garantia vai para o transmissor que ganhou a ICG. Nesse caso, eu não sei para onde ir, porque não tem o transmissor, porque nem foi licitado. Mas tudo bem. Ok. Votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editoria decidiu por conhecer o recurso interposto por Junco 1, 2, Caissara 1 e 2, contra o ofício 21, de 2013, da Comissão Especial de Licitação, e dá-lhe provimento a fim de determinar que a comissão se abstende a executar suas garantias de participação na chamada pública 001, 2012. Próximo item. da Comissão Especial de Licitação, Obrigado.